Vejo o sol brilhar a cada amanhecer Teu amor me traz razão para viver Estava esperando você aqui Volta logo, eu quero te ver sorrir Eu não sei se vou me acostumar Viver tão longe de ti, não vou argumentar Se o telefone tocar, estar em perto Basta você me chamar Somos que vão, e soja um mitocombose Sabe certo, eu vou contigo a sonhar Quando eu te chamar Basta escutar, acreditar no meu coração Você vai saber Basta entender Eu vou quebrar Pois essa minha emoção Estranha ao teu lado, ao teu lado, contigo estarei Estranha ao teu lado, ao teu lado, contigo estarei Estava esperando você aqui Volta logo, eu quero te ver sorrir Eu não sei se vou me acostumar Viver tão longe de ti, não vou argumentar Se o telefone tocar, estar em perto Se o telefone tocar, estar em perto Quando eu te chamar Quando eu te chamar E se o telefone tocar, estar em perto Se o telefone tocar, estar em perto Basta você me chamar E se o telefone tocar, estar em perto Eu vou contigo a sonhar E se o telefone tocar, estar em perto Vou te falar Pada eu te chamar Basta escutar A gente tá Eu quero conversar Você vai saber Basta entender Eu vou aqui pra Deus, essa minha emoção Sem ao teu lado, teu lado, contigo estarei 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 Não sei se sentir, mas você chegou do mundo a ver qual meu coração Se entregou ao som da sua voz Onde é que eu há saber te esperar Se acabar, nunca se acabar Eu já estava fora, tenho que partir Sinto que te perdi Sinto que te perdi Chega de mentiras Não vou me mentir Mas tenho que sentir Quando você chegou Tudo ao meu redor O meu coração que eu sei se entregou Ao som da sua voz Onde é que eu há Estarei a desesperar Onde é que eu tenho Nada pode ser Para onde é que eu vá Estarei a desesperar Onde é que eu tenho Onde é que eu vá Onde quer que eu vá? Estarei a te esperar. Nunca se acabar. Onde quer que eu vá? Estarei a te esperar. Onde quer que eu vá? Estarei a te esperar.